A última mecha. Agora que é o legal, ó. A última mecha, Eliana. Aí, a mecha guia tá aqui. Só uma que ficou sem mecha guia, vocês notaram isso? Só uma que eu perdi a mecha guia. O resto, todas a mecha guia veio. Mas perdeu, gente, não entre em pânico, pelo amor de Deus. Se perdeu a mecha guia, pega da vizinha. Vocês não tem vizinha que pega sal, açúcar emprestado? Aqui nós vamos pegar da vizinha as mechas, entenderam, né? Então vamos lá. Agora, o legal disso tudo. Pra você saber se deu certo, Eliana. Será que deu? Pra você saber que deu certo, qual que é o maior segredo agora aqui, ó? É você pegar as duas mechas. Essa foi feita a primeira, concorda? E essa foi feita por última. Você vai unir as duas. É muita oração nessa hora, porque a gente nem sabe se deu certo. E ela tem que subir as duas na mesma posição. Entenderam? Esse é aí, você sabe se deu certo ou não. O mesmo repicado que tem em uma, tem na outra, ó. As duas estão unidas certinhas. Mas a gente é muito teimoso e quer ver as outras. Aí o que nós vamos fazer? Vou unir duas mechas de novo. Vou unir duas mechas. E torcer pra dar tudo certo. Olha lá, tá tudo ok aqui também, ó. Opa, aqui, ó. O mesmo desfiado e tudo, ok? Agora, o que nós precisamos fazer? Cada gomo, cada dois gomos, cada dois gomos, esse aqui de trás e esses dois aqui, isso. Da frente, vocês vão fazer assim, ó. Simples assim. Vocês vão pegar essa mecha inteira. Essa mecha inteira. E agora nós vamos cortar só embaixo, ó. É alinhar todo o cabelo, ó. Olha lá, ó. O que que eu fiz aqui, ó? Eu venho pra dentro e depois eu venho pra dentro. Aqui eu estou dando um aumento daqui e aqui eu estou dando um aumento que vem aqui. Feito isso, eu pego a mecha guia daqui. Essas duas que eu separei aqui, faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Sempre vai sobrar as pontinhas fininhas. Dá pra ver lá, ó. Isso aqui. Aí o que que eu faço de novo, ó? Venho e subo. Aí agora o que que eu faço? Eu pego a mecha guia desse aqui. Venho com essa mecha de trás. Divido aquela que ficou sozinha inteira. Venho com ela aqui e alinho. Isso aqui, gente, é alinhar o corte lá na linha embaixo, lá no perímetro, ó. Venho e alinho apenas, ó. Venho desse outro... E isso, olha lá. Venho do outro lado. É sempre a mesma coisa. Ah, Ateliano, ó. Sempre o mesmo trabalho, ó. Venho. Ó, meu dedo vem por cima aqui. Olha lá, ó. E alinho. O mesmo trabalho que eu fiz de um lado, eu faço do outro, ó. E venho aqui, pego a mecha guia. Venho aqui. E alinho. Não tirei aquele trabalho todo de V que estava nela. Mantive ainda aquele... Pra eu não cortar muito. Aquele bico. Mas e se ela falar pra mim, Adriano? Mas daí... E se eu quiser tirar mais lá do bico, eu posso? Posso, gente. Eu posso fazer o que eu quiser aqui ainda. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Eu vou fazer uma coisa chata. Porque pediram pra eu não molhar o cabelo, mas eu não consigo. Eu tenho que molhar. Eu gosto de dificultar a vida das pessoas. Não, eu adoro dificultar a vida das pessoas. Oi, fala, Eliana. Desculpa. Não, exatamente sobre o bico, né? Se a forma com que você puxou pra frente as mechas pra unir... Isso, eu mantive ainda o bico. Exato. Isso. Eu mantive, mas não aquele bico fininho que estava antes. Vocês vão ver que vai ter mais movimento agora. Ok. Entendeu? Mas ele continua lá. Agora, quando eu quero tirar o bico mesmo, que eu converso com a cliente, a gente negocia tudo antes, claro. Tudo é negociado antes. Aí eu já falo pra ela. Eu falo, ó. Você tem um bico enorme lá. Você quer que tire? Só que se eu tirar esse bico, eu sei que eu vou perder aonde? O comprimento. Por isso que tem que conversar muito com ela antes, entendeu? Então, assim, o que eu não acho bonito é aquele bico que estava antes. Aquele bico fininho, sem vida, todo meio rumo, assim, né? Sim. Então, o que nós fizemos aqui? Nós apenas demos vida ao comprimento lá, sem tirar todo o comprimento dela. Sim. Mas, se a cliente quer tirar, a gente não tem a dó. Eu não tenho dó. É que hoje eu falei pra Aline. Que a Aline... Ah, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Nós temos três mulheres maravilhosas na nossa empresa. É a Yara Freitas. A Yara Freitas cuida do departamento financeiro nosso. É ela que paga a gente. Quer dizer, ela paga, não. Ela faz a soma e a empresa paga isso, né? Senão, vocês vão tudo pedir dinheiro pra ela. Nós temos a Eliana Arnaldo, que está aqui comigo conversando o tempo todo. Que ela não para de falar. Vocês já notaram isso, né? Ah, eu gosto. É que nós dois é muito parceiro, gente. A gente brinca. Nossa, a gente conversa demais, eu e a Eliana. E ela adora cortar cabelo também. Amo, sou apaixonada por essa arte. Numa live passada, gente, eu perdi meu pente. Se não fosse a Eliana, eu não ia ter live. Porque eu não tinha pente. Eu tinha sinceridade, eu não tinha pente. Ele estava ali a mão na última live. É. Então, é muito legal. Então, a Eliana Arnaldo cuida da parte nossa de viagens, de hotéis. Tudo que é hotel que a gente fica. Só cinco estrelas. Eu nunca fiquei no hotel quatro, gente. Brincadeira, já sim. Então, assim, os hotéis, quem vê a Eliana. Ela que cuida de toda essa parte. E a Aline Andrade. A Eliana Arnaldo, né? No caso. E a Aline Andrade, ela cuida da parte das modelos, gente. Então, todas essas meninas lindas e maravilhosas. É assim. É muito engraçado. Porque eu conversei com a Aline ontem à noite. Para estar fazendo a live hoje. Para vocês terem uma ideia. Então, foi tudo muito rápido. Ela conseguiu o modelo. E, não, está aqui, já está. Falei, beleza. Dá para a gente fazer. Então, a Aline cuida da parte de modelo. Agenciamento de modelos. Cuida da parte artística junto com a gente. Agenda dos tags. Agenda dos tags. Toda essa parte artística, eu tenho muita ajuda e colaboração da Aline. Então, são essas três mulheres maravilhosas que nós temos na empresa. E a Aline fica de olho em cada isolada que você está. Gente, teve uma live que eu fiz. Ela até lembrou agora. A gente lembrou. Menina, ela quase entrou na televisão. Porque ela estava home office. Então, ela estava assistindo de casa. Ela quase entrou na televisão para me matar. Mas eu já tinha combinado com a modelo. Só que ela combinou um comprimento e eu fiz outro. Mas eu conversei com a modelo antes. Claro, entendeu? Como eu disse para vocês. Nenhuma modelo minha chora. Chora sim, de alegria. Elas ficam felizes. Agora, eu vou pedir para você ficar em pé um pouquinho. Você umedeceu mais desse cabelo porque você gosta de trabalhar dessa forma. E aquela pessoa que pergunta, pode cortar esse cabelo seco? Dá para fazer esse corte no cabelo seco? Olha, esse corte, esse corte, o corte da Amanda. Eu prefiro fazer com ele molhado. Porém, existe cabelo que você pode fazer seco. Vou falar uma coisa para vocês. É até chato falar porque tem gente que assiste as nossas lives de outras empresas ou de outros canais, né? Mas, gente, não existe regra. Não tem esse negócio que tem que ser molhado. Tem que ser seco. Não pode usar navalha. Não pode usar isso. Gente, vocês podem usar o que vocês quiserem. A partir do momento que vocês dominarem a ferramenta. O segredo é dominar a sua ferramenta. Eu poderia fazer esse corte todo na navalha? Poderia. Ia ficar perfeito do mesmo jeito. Só que eu não quis fazer. Entendeu? Mas se você, profissional, que sabe usar uma navalha, que domina a navalha, pode fazer com a navalha tranquilo. Não tem problema nenhum. Ok? Ah, mas eu posso depois dar uma desfiada com a tesoura dentada? Eu amo a tesoura dentada, gente. Entendeu? Tem gente que não sabe usar e critica. Mas eu adoro a tesoura dentada. Então, gente, eu não tenho contra-ferramenta nenhuma. Ok? A partir do momento que o profissional domine e esteja ela bem afiada. Esse é o segredo. Beleza?